Num contra um sempre aposte em Kaido, essa frase é quase um tabu a ser superado por qualquer um que confronte a fera, até mesmo a mente dos fãs. E as configurações do confronto final começam a se encaixar quando você olha para as peças do tabuleiro do país de Wano. Que Yamato é poderoso? Ninguém duvida. O que gera dúvidas é sua nova Akuma no Mi. Como ela funciona? Por que o criador da série escolheu especificamente essa fruta? Eu sei a resposta. E mais ainda, por que Sanji é chamado de Asas do Rei dos Piratas? O que isto revela sobre sua força? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo bom. Fala a verdade, esse capítulo tem muita coisa nas entrelinhas para discutirmos. Então assiste até o final porque você vai sair daqui surpreso. Te garanto. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal Galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 2020. Capítulo se inicia no topo da cúpula de Onigashima, onde temos a fera, Kaido nos revelando qual é a fruta de Yamato. Uma Akuma no Mi mítica do cachorro modelo Ooguchi no Makame. Uma valiosa besta mítica e a divindade protetora do país de Wano. Tenho que dizer que foi surpreendente a escolha desta fruta. Mas pelos motivos contrários que você imagina, eu já vou explicar um pouquinho disso. Eu sei que Oda fez a escolha certa aqui. Manter o Biako, o tigre branco, deixaria a fruta de Yamato muito parecida com a de Huzhu. E colocando uma mítica do tipo cão, Eichiro Oda cimenta a resolução do conto de Momotaro. Para quem não está familiarizado com esse conto que inspira todo o ano, o garoto nascido de um pêssego parte em direção a Onigashima para derrotar os Onis que atormentavam a sua vila. E no caminho, Momotaro conheceu e fez amizade utilizando o Kibidango para trazer um cachorro falante, um macaco e um faizão ao seu lado que concordaram em ajudá-lo na sua empreitada. Temos o cão Yamato, temos o macaco Luffy, mas meu problema aqui é o faizão. Embora eu adoraria que Marco representasse o faizão e se juntasse a luta principal contra Kaido, eu simplesmente não consigo ver Marco tendo uma conexão tão profunda nem mesmo para derrotar o próprio Kaido. Quanto mais para estar ao lado de Momonosuke. O que Luffy, Yamato e Momonosuke tem contra Kaido é muito mais do que pessoal. Marco não tem nada contra Kaido e eu sinto que falta alguma peça para ele ser o faizão. A menos que haja alguém que possa ocupar sim o lugar do faizão. O que nesse ponto da guerra parece até improvável considerar que qualquer outra pessoa possa se enquadrar nesses critérios. O único outro é a Okiji, que literalmente se traduz como o faizão azul, mas cai no mesmo problema de vínculos. Qual o vínculo de a Okiji com o Monosuke? Momo não interagiu com Marco de forma alguma. O paralelo de Momotaro só funciona se os aliados que o herói reuniu tivessem sim uma relação significativa com ele. Quem pode acabar entrando nesta dança pode ser Ryori. A sombra misteriosa que perambula pelo castelo de Origashime curou as bainhas e quem sabe pode ter uma fruta assim relacionada a alguma ave. Agora Oda escolher a Ogushinomakami é curioso porque é uma divindade bastante obscura até mesmo no Japão. Ela parece ter sido mais popular e um passado distante. Tenho certeza que o Oda só escolheu esta fruta por conta das conexões com Yamato Takeru que criou um santuário para Ogushinomakami. Além do que, Yamato Takeru é um famoso herói dos contos japoneses que nas lendas se disfarçou de mulher para saltar sobre os seus inimigos. A fruta ser uma divindade protetora de Wano é muito legal galera porque Ogushinomakami foi endeusado por sua ferocidade e adorado como uma divindade guardiã e protetora das plantações contra javalis. E temos o deus da montanha de Wano que é um javali enorme quase com toda certeza. Yamato vai ter controle sobre essa besta agora como um aliado. Oda é muito esperto em interligar essas coisas, nada é por acaso, eu é piste. Mas voltando aos diálogos, Kaido acerta Yamato com seu Kanabo enquanto fala que Orochi tinha todo esse talento nato para ser um tirano real. E é por isso que hoje o país é basicamente uma fábrica de armas. Yamato deveria continuar esse legado em nome de Kaido, mas Yamato se recusa, chega de correntes, chega de fronteiras fechadas. Yamato utiliza então um novo ataque chamado Namuji Hyoga disparando uma grande chama de sua boca em direção a Kaido. Enquanto ataca, Yamato acaba se lembrando das palavras de Kouzu Kioden, abram as fronteiras do país de Wano. Kaido que não fica parado usa o seu Boro Brief e ambos os ataques se chocam em uma grande explosão. Yamato já está arfando enquanto Kaido ainda parece estar se encontrando contra o seu filho. Yamato é bem forte, mas Kaido não está indo com tudo e querendo ou não, Yamato no bando seria uma baita adição porque o nível de força desse personagem é muito alto. As frutas míticas por si só, todas são quebradas. Mudamos então para o grande salão de banquetes lá no terceiro andar e vemos que Robin está diante de três pessoas que ela amava e que eram muito importantes para ela. E com óbvia, a sua mãe, Dr. Clover e o gigante Jaguar de Sol. Pouco antes de alcançá-los, Robin para e utiliza um novo ataque chamado Fresia para eliminar os seus entes queridos que nada mais eram que ilusões criadas por Black Maria e seus três subordinados. Todos são usuários de Smiles e Black Maria utilizou uma névoa de ilusão deles para pousarem como entes queridos de Robin. Apesar do ataque de Robin ter funcionado, os subordinados de Black Maria ainda estão de pé e começam a perseguir tanto Robin quanto o Brook por um corredor. Black Maria se junta a esta perseguição. O Brook é imune a ilusões por ter vivenciado isso nos anos que passou a deriva sozinho, que é um tanto quanto triste esse diálogo do Brook. Porém na sequência, depois disso, eu rir demais. O Anyudo, a arma de Black Maria, que é inspirado realmente num yokai de mesmo nome, uma roda flamejante com uma cabeça no centro bem assustadora. A K1P é um usuário da Smiles e do Pug. O corpinho do cachorrinho na parte de trás da roda acabou comigo como vequinho. Eu me pergunto como Black Maria está gerando estas ilusões. Pode não ser relacionado a sua fruta, pois sabemos que em geral os poderes que são baseados na hipnose não necessariamente requerem uma akumonomi. Jango e Miss Golden Week foram declarados como tendo poderes que não viam diretamente de uma akumonomi. Mas como é dito ser uma névoa ilusória, pode ser sim gerada pela sua akumonomi, o que é quase que certeiro. Talvez algum tipo de veneno criado pela aranha. É muito triste que não vimos a ilusão de Brook. Brook, eu queria muito ter visto isto, eu queria saber sobre o reino ao qual ele costumava ser um comandante de batalha antes de se juntar aos piratas Roombard. Eu tenho essa coisa comigo de que ele era do reino do Cavendish, mas isso é baseado em nada, tá galera? É só uma aposta, uma coisa que eu tenho aqui. Eu espero ver mais do Brook no seu passado, porque Roger e Rox estão ali com toda certeza. Por fim, o Brook percebendo que a arma era um ser vivo, deixa o seu corpo e ataca o Aniudo com o seu Cold Soul congelando então o Smiley. Maria diz que eles não podem escapar e que Robin é alvo de todos os figurões. Agora, esse é o tipo de diálogo para se guardar, porque ele responde aquelas dúvidas corriqueiras que sempre surgem. Por que ninguém está atrás de Robin? Na verdade, todos estão. E essa fala comprova bastante isso. Black Maria e Robin ficam cara a cara e Maria zomba de Sanji por chorar por socorro. A Toby Ropo tira uma errada conclusão sobre a força de Sanji e do bando, baseado em como Sanji caiu nos seus encantos e por ele ter a segunda maior recompensa de toda a tripulação. O Brook até ri de toda a situação e deixa Robin cuidando de Black Maria, enquanto foca nos seus subordinados. E aqui mais uma vez eu ri muito com o Brook dizendo que vai cuidar desses demônios, mesmo ele tendo medo de fantasmas. Bom, Robin diz que Sanji é uma pessoa gentil e Maria nunca vai entender o que quer dizer o chamado de ajuda feita por Sanji. Ele é digno de ser as asas do rei dos piratas. Uma versão gigante então de Robin floresce atrás dela e uau! Que cena meus amigos, depois de tanto tempo veremos Robin entrar em ação. Dres Rosa nos mostrou muito pouco dela e a última grande luta de Robin foi há 15 anos lá em Skypie. Essa forma de Robin vai ser absurdo demais, já estou ansioso. Já a frase dela sobre Maria não entender Sanji, essa linha bateu forte, vou ser sincero. Especialmente vindo de Robin que se recusou a pedir ajuda em Enes Lobby. E também para Sanji, logo ali em Holy Cake, o que é o que eu amo no bando é essa interação. Os chapéus de palha sempre se elevando uns aos outros. Primeiro Sanji disse não subestime Robin. E agora a Robin diz isso do Sanji. Agora sobre as asas do rei dos piratas, são muito melhores do que ser um braço direito ou um braço esquerdo. Eu acho que é uma ótima maneira de enfatizar o quão dependente Luffy é dos seus companheiros. Frequentemente braços direitos e braços esquerdos é pouco mais do que um peão mais forte ou próximo da força do seu chefe. Mas Sanji e Zoro são muito mais do que isso. Mesmo desconsiderando a força de combate, o pensamento rápido de Sanji foi crucial para a sobrevivência da tripulação. Então quando ele fez a sua atuação de Mr. Prince, ou mesmo quando lidou com os portões da justiça. E toda a experiência e determinação de Zoro foram fundamentais para guiar Luffy através daquela fratura criada na tripulação quando Soap decidiu sair. É isto que significa ser as asas do rei dos piratas. É muito mais do que duelos de quem é mais forte, de quem é mais poderoso. É sobre a dependência de Luffy em relação aos seus companheiros. Por fim chegamos ao Porto Tocago e temos Shinobu e Morosuke se encontrando com Luffy ainda bem fraco e os piratas do coração. Luffy precisa de mais carne para se recuperar. Detalhe para os piratas do coração dizendo que encontraram Luffy porque escutaram uma voz no fundo do oceano. Bom, Morosuke está chorando por Kinemon e Okiko. Mas Luffy diz que não é momento para ele se preocupar com isso. Somente mais tarde, agora e ainda, ele é o general dos samurais. Luffy diz que desta vez não perderá. Eu adorei o Luffy falando isso. Bom, Karibol surge e está observando entre os escombros. Ele está preocupado se o Luffy pode vencer ou não. Já que sem essa vitória ele também não pode deixar o país do ano. E finalizamos com Luffy levantando seu braço e apontando para a ilha de Onigashima nos céus. Dizendo a Morosuke para o levar voando como um dragão de volta a ele. Vamos lá galera, tem muita coisa aqui. A primeira é... Kaido ficará tão confuso quando vira o Morosuke na forma de um dragão junto de Luffy. Kaido ainda não presenciou a forma dracônica de Momo. O que deve pelo menos causar surpresa ou disparar um flashback. Agora a questão é Karibol. Ele não surgiu aqui por nada. E a pergunta é como Karibol será utilizado nos próximos capítulos. Ele pode ter carne talvez escondida naquele pântano dele? Pode ter. Mas eu tenho a sensação de que ele vai ouvir Momonosuke contando a Luffy sobre algo realmente importante. E que pode estar no diário de Oden. Para que ele ainda tenha mais segredos exclusivos. Que ele possa contar quem sabe ao Barba Negra ou quem quer que seja. Quando Karibol soube sobre Poseidon lá na Ilha dos Homens Peixes. Ele disse que queria dizer aquela pessoa para receber as suas boas graças. E se há uma coisa que aprendemos com a história de Kappa. É que Karibol é um oportunista primordial. Mas tem uma péssima sorte. Alternativamente você poderia chamar isto de Destino. E Destino é a única coisa em que os piratas do Barba Negra acreditam mais do que qualquer coisa. Karibol pode ser o gatilho de coisas maiores. A questão no ar agora é. A derrota de Kaido ocorrerá como o enredo de Momotaro. O Monosuke com o cão, o macaco e o faizão as suas costas. Ou o Luffy realmente irá quebrar a banca nas apostas de um contra um. Qualquer que seja a escolha. Estamos mais próximos do ápice do arco e da resposta tão aguardada. Mas se o Tigre Branco não foi utilizado. O Tigerman se torna um pouco mais real. E é isso meus amigos. Um capítulo muito legal. Bastante informativo. Adorei ele do começo ao fim. Dei a mato passando por Robin. Seu diálogo. A sua habilidade nova. Chegando agora nessa coisa de Karibol. Observando e o Luffy dizendo que vai voltar. E desta vez ele vai vencer. Eu acho que o Luffy não é mais derrotado. Fala sério né? É isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa um like. Compartilha com seus amigos. Até o próximo. Valeu por assistir. Fui.